Por vezes, filmes estreiam simultaneamente e coexistem pacificamente nas bilheteiras. No ano passado, o lançamento de Barbenheimer, que incluía Barbie e Oppenheimer, gerou maratonas de cinema, memes e cosplay dedicados a OS, filmes diametralmente opostos. Contudo, essa harmonia nem sempre é a norma. Ocasionalmente, os fãs colocam os filmes em competição direta. Neste momento, na batalha entre Sonic the Hedgehog 3, liderado por Shadow the Hedgehog, e a prequel do Rei Leão, comandada por Mufasa. Tanto Sonic 3 quanto Mufasa. O Rei Leão estão programados para chegar a OS Cinemas em 20 de dezembro de 2024. Os fãs de Sonic deixaram claro que não vão ver o que Mufasa fez antes de se tornar antes do seu falecimento no filme original. É uma incógnita se Sonic the Hedgehog 3 superará Mufasa no fim de semana de estreia. Embora o universo live-action de Sonic da Paramount também esteja capitalizando a nostalgia, os filmes têm sido mais uma reinterpretação divertida da franquia em vez de um remake fiel. Por outro lado, Mufasa é uma nova empreitada, mas é construída sobre a base dos remakes live-action da Disney. O diretor de Sonic the Hedgehog Trace, Jeff Fowler, anunciou recentemente que as filmagens do filme foram concluídas, porém, ainda não foi revelado quem interpretará Shadow. Este terceiro filme é resultado dos esforços da SEGA para trazer Shadow de volta ao centro das atenções, após ele se tornar um personagem secundário nos últimos anos. Além disso, o próximo remaster de Sonic X Shadow Generations incluirá uma nova história com o rival de Sonic, e a marca começou a oferecer o Ultimate Life Form em promoções, como o menu especial Sonic no iHop.